Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Moura e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês os melhores perfumes da Mahogany que eu já testei até o momento, que eu já usei também aqui para vocês, que eu posso falar de boca cheia, que foram os melhores, tá gente? Então se vocês querem saber quais são, já vai deixando o seu like, também se inscreva aqui no nosso canal Flávia Moura que vocês não perderem nada em primeira mão, que sempre tem novidades para vocês, para todos os bolsos, todos os gostos e daí o próprio Youtube divulga, né? Ou então vocês também podem compartilhar para aquela sua amiga ou seu amigo que amam ótimos perfumes nacionais, tá? Porque quem não conhece a Mahogany ainda, você está perdendo e muito porque eles fazem perfumes também inspirados nos perfumes de grife, mas também eles têm perfumes deles únicos, sabe? E que tem um ótimo preço, fixa muito, exala muito também, né? Você que está acostumado só a usar Boticário experimentos da Mahogany, viu? Porque você que reclama, né? Que tipo, não fixa nada a Boticário, né? Você, usando os da Mahogany, você com certeza vai mudar de opinião, viu gente? E olha só, eu vou começar primeiro com os body splashes, né? Que eles lançaram que são banhos de... banhos perfumados, né? É porque eles vão colocar o body splash assim, banho perfumados que vem com 300ml, olha só o tamanho disso aqui, gente, vem com 300ml é para você borrifar à vontade depois do banho com o mesmo cheirinho daquelas colônias famosas que eles já têm na linha deles, né? Que são uma das mais vendidas No caso aqui, não é surpresa para ninguém, né? Que eu sempre falei muito bem do lavanda e algodão, né? Que é um perfume super unissex, mas eu acho ele mais profeminino apesar de ele ter muita lavanda um cheiro que lembra algo assim... lembra nuvens, né? de tão confortável que ele é, muito muskies e agora temos aqui o nosso banho perfumado do lavanda e algodão gente, olha só, eu estou aqui alucinada, maluca por esse cheiro aqui desse body splash, né? dessa água perfumada, porque tem o mesmo cheirinho do lavanda e algodão porém você vai pagar muito mais em conta, porque vem 300ml dá para borrifar à vontade no corpo, né? e olha, eu estou só em love nossa, essa lavanda aqui você tem que experimentar se você é fã de lavanda, tem que ter esse banho perfumado aqui, viu gente? nossa, muito, muito, muito bom e também eu vou classificar esse English Rose aqui também como um dos melhores, tá? porque o cheiro desse English Rose, né? aquela colônia, nossa, eu amo só que no calorão eu não consegui usar por ser um pouquinho doce, sabe? é para esse calorão que está fazendo, né? tipo, por ser muito floral e doce ao mesmo tempo, acaba enjoando já esse daqui não, esse daqui tem aquele adocicado, muito sutil cheiro daquelas flores misturadas aqui com algumas frutinhas que ficou muito refrescante e muito gostoso, tá? e fora que eu vou dar uma dica para vocês aqui que eu testei, estou amando misturar os dois, tá? tanto o English Rose, banho perfumado quanto o lavanda e algodão, tá? que fica um cheiro maravilhoso e dura ainda mais na pele os dois misturados, tá gente? então, ó uma ótima dica para você que curte fazer aí layer, né? o que é layer, Fábio? quando você mistura aí os perfumes mas nem todos os perfumes ficam bons misturados, tá? então, esses dois aqui misturados ficam ótimos, viu gente? e vocês vão achar, né? toda a linha Marrogan aí para quem estiver se perguntando Flávia, mas aqui na minha cidade não tem loja, né? gente, agora temos a vendedora Lady Anne, tá? que ela sempre dá desconto para vocês ela passa no cartão, Pix, parcela para vocês em comemoração ao Dia das Mulheres, né? parabéns a todas nós mulheres nós merecemos, viu? todo esse carinho, né? e também um dia especial para nós porque nós somos guerreiras, batalhadoras 5 em 1, 10 em 1, né gente? e nós merecemos e muito, tá? então, ela vai dar aí para as 3 primeiras pessoas um creme hidratante do Ibiza, viu? gente, esse creme hidratante do Ibiza eu sempre estou usando ele agora tipo, após o banho também, sabe? porque ele deixa um cheiro tão gostoso no banheiro também e na pele, sabe? é, tipo, quando eu falei dele para vocês eu lembrei do Tio Antio Vip Rosé mas só que depois eu comecei a perceber que é como se fosse o Tio Antio Vip Rosé o cheiro dele, porém com um toque do Good Girl né? porque o Good Girl, ele é muito intenso, sabe? já isso daqui não é tão intenso assim mas tem aquela mesma pegada se você curte o Tio Antio Vip Rosé Good Girl esse é o hidratante, viu gente? ele exala muito é muito perfumado e você que for uma das primeiras a comprar com a Lady Anne vai ganhar esse hidratante aqui, ó do Ibiza, viu? então corre lá eu estou deixando aqui para vocês todos os contatos dela dependendo da região também ela dá o frete de graça, viu gente? então, ó tá top essa promoção, viu? o próximo aqui também esse aqui eu estou em love mais em love mesmo que é o Sogno Mediterrâneo olha só esse frasco que lindo, gente dá vontade de, sabe? mergulhar nesse frasco que azul maravilhoso azul piscina, né? gente, esse Sogno Mediterrâneo sabe aquele perfume que tem notas cítricas notas aromáticas notas de flores rosas, né? tem cristais de rosas aqui no fundo desse perfume que deu todo um contraste nele não ficou aquele cheiro cítrico que depois fica aquele fundinho masculino que eu não curto ficou super feminino ao mesmo tempo, sabe? mas claro, homens que também curtem perfumes assim pode usar de boa, viu? e, nossa, muito bom ó, esse aqui pode comprar de olhos fechados se você curte light blue curte mandarino de Amalfi de Tom Ford, né? esses perfumes aqua de Parma também, né? que é super caro e tipo, não fixa nada na minha pele mas, né? tem muita qualidade viu, gente? ó, e esse aqui esse vai fixar bem mas só que, claro, né? nada exagerado porque ele é um cítrico e também ao mesmo tempo, gente tem um cheiro único, tá? ele vai na linha desses perfumes mas o cheiro desse aqui Sogno Mediterrâneo é um cheiro único, gente que perfume viciante ai, dá vontade de ficar sentindo toda hora foi, ó até o momento o melhor já lançado aí da Marrogani o Sogno Mediterrâneo tá? pro meu gosto, viu, gente? porque, olha agora nesse calorão tá sendo um dos melhores perfumes que eu estou usando nacional pra vocês terem uma ideia, tá? ó, muito, muito, muito bacana tem resenha só dele aqui no canal esse aqui também, ó eu comprei com a Lady Anne, tá? a Marrogani me enviou também então eu fiquei logo com dois porque eu amei esse perfume amei de paixão mesmo viu, gente? é uma colônia mas pra mim é como se fosse um perfume cítrico, tá? de tão de tanto que ele ficou bom na minha pele e fixou também por ser cítrico, tá, gente? o próximo também que é um dos melhores da Marrogani que ainda não chegou aqui no litoral mas só que eu vou falar dele pra vocês aqui porque eu já encomendei o meu porque a Lady Anne conseguiu me fazer o melhor preço, tá, gente? no Lepine de cento e... deixa eu ver ela me mandou aqui o preço pelo zap, né? deixa eu ver aqui que ela falou que tava cento e... ó de cento e oitenta e nove ela fez por cento e vinte e cinco e daí eu falei não, você vai ter que fazer também esse preço pros meus seguidores é porque esse perfume vai aparecer num dos melhores da Marrogani então você vai ter que manter esse preço aí tá? então ela ela resolveu fazer essa super promoção de cento e oitenta e nove reais o Lepine vai sair por cento e vinte e cinco tá? compensa muito porque é perfumão mesmo de mulherão ele é muito parecido com o Decadence de Marc Jacob e sabe que tem aquela meixa suculenta com notas verdes com aquele fundo adocicado muito, muito, muito bom nossa, que perfumão viu gente? fixa muito o dia todo na pele e vai estar com um ótimo preço pra vocês que falarem que viu no meu canal viu? então aproveita já corre compra aí os que vocês acharem melhor quem se encaixa no seu gosto tá? desses que eu estou falando aqui e já ganha aqui ó esse hidratante tá? esse hidratante que deixa tudo perfumado o corpo, banheiro tudo hidratante Ibiza tá? um dos melhores viu gente? também fora que deixa a pele super hidratada viu? muito, muito, muito bom esses hidratantes Marrogane toda a linha deles lá são muito boas né? eles tem toda a linha completa né? corporal e tudo mais e por último o Make Me Fever Blue gente nossa esse Make Me Fever Blue acho que é o primeiro e o único também perfume que se inspirou num Twilly tá? o Twilly de Hermes é um perfume de gengibre né? com notas de tuberosa com notas de baunilha no fundo sabe? ele mescla aí notas florais brancas potentes né? com o gengibre e também notas mais adocicadas né? ao fundo mas só que não tem contratipo dele nenhum inspirado nele né? a não ser esse Make Me Fever Blue da Marrogane gente que perfumão fixa muito você que é fã de tuberosa tem que ter esse Make Me Fever Blue tá? que também faz parte da linha dos Make Me Fever né? que pra quem não sabe fazem maior sucesso na Marrogane então gente esses foram os perfumes que até o momento estão sendo os melhores já lançados da Marrogane viu gente? então ó pode comprar aí de olhos fechados com a Leidiane que ela é super de confiança eu só indico pra vocês vendedores de confiança e fala que viu aqui no canal é que ela manda mimo amostrinhas de tudo pra vocês viu gente? então ó um super beijo a todos até os próximos vídeos bye bye e aí e aí